RKA4JL Olá! No vídeo anterior, estávamos tentando descobrir o módulo da velocidade inicial necessária para que a bola pudesse cruzar o muro verde do Fenway Park, considerando que o rebatedor a acertasse em um ângulo de 45 graus e com 1 metro acima da base. O muro verde está a 96 metros de distância e tem 11,3 metros de altura. A componente x do deslocamento será 96 metros, e a componente y do deslocamento será igual a 10,3, e não 11,3, porque já começamos com 1 metro de altura. Montamos o problema, montamos a fórmula que geramos em outros vídeos sobre o deslocamento em função do tempo, velocidade inicial e aceleração. Agora, com todos os ingredientes, estamos prontos para prosseguirmos. Bom, algo muito interessante é que poderemos trabalhar com as componentes horizontal e vertical ao mesmo tempo, já que expressamos em todos os vetores o x e o y nas direções i e j. O deslocamento em função do tempo será igual a vit. se multiplicarmos um vetor por um escalar, t é escalar, é só um número, basta multiplicarmos cada uma de suas componentes por aquela quantia. Então, teremos a equação s de t será igual a raiz quadrada de 2... Espera aí, então, essa parte, esse vi vezes t será igual a raiz de 2 sobre 2 vezes o módulo do nosso vetor velocidade vezes o tempo. Tudo em i. Só estou multiplicando isso pelo tempo. Esses dois aqui eu vou multiplicar por tempo. E aí, raiz de 2 sobre 2 vezes vi vezes tempo. Tudo em j. Então, esse aí é o nosso vetor velocidade inicial vezes t. Eu apenas fiz a distributiva deles. Então, vou sublinhá-los aqui, que nem está ali do lado, para não confundir. Agora, vamos multiplicar a aceleração por t² sobre 2. Então, vou multiplicar todos esses termos aqui por t² sobre 2. Podemos ignorar o termo i, já que o coeficiente dele é zero. Então, sobra o termo em j, o qual multiplicamos por t² sobre 2. Se eu fizer isso, então, terei vetor aceleração que multiplica t² sobre 2. É o mesmo que menos 9,8 vezes t² sobre 2. 9,8 dividido por 2, 4,9. Então, é 4,9 que multiplica t². Tudo em j. Então, essa parte aqui me dá essa parte aqui. Eu simplesmente multipliquei t² sobre 2 por , para obter o módulo disso. Está na direção vertical e, por ser negativo, indica que está se deslocando para baixo. Agora, precisamos descobrir qual deve ser a velocidade. Para tanto, precisamos impor algumas restrições, porque temos duas incógnitas. Temos um t e um v e, infelizmente, podemos montar duas equações. Afirmamos que nosso deslocamento necessário quando a bola acaba de tocar o muro... Então, o nosso deslocamento tem que ser 96 metros na direção horizontal. 96 em i e 10,3 metros na posição vertical. 10,3 em j. Como podemos criar duas equações aqui? Qual é a constante horizontal da equação anterior? A componente horizontal é tudo o que é multiplicado pelo vetor i. Qual é a componente vertical? A componente vertical é tudo o que é multiplicado pelo vetor j. Na verdade, podemos agrupá-los para que possamos obter o vetor j. E tudo isso tem que ser igual a isso, esse 10,3 bem aqui. Assim, temos duas equações e duas incógnitas, que nos permitem descobrir a velocidade necessária para cruzar o muro verde. Vamos tentar, então. Em uma das equações, temos a raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes a nossa velocidade inicial vezes t. E isso tem que dar 96. Isso daqui tem que ser o mesmo disso aqui. E agora vamos pensar na direção j. Bem, vamos fatorar os j da equação, tudo isso. Tudo isso aqui está na direção j. Temos, portanto, o módulo na direção deve ser igual a 10,3. Nossa segunda equação com duas incógnitas será raiz de 2 sobre 2 vezes a velocidade inicial vezes t, menos 4,9t², e tem que ser igual a 10,3. Bom, nosso objetivo é descobrir o módulo da velocidade inicial, o vi. Poderíamos descobrir o t da equação em laranja e depois substituir na equação em azul. Dessa forma, teríamos apenas o módulo da velocidade inicial para ser descoberto. Para resolver o t, seguimos um processo bem simples. Na equação em laranja, dividimos os dois lados por raiz de 2 sobre 2 vi. Esses caras aqui vão cancelar. Então, temos que t é... Bom, dividir pela raiz quadrada de 2 sobre 2 é o mesmo que multiplicar por 2 sobre a raiz quadrada de 2. Vou fazer ali. Teremos 96 dividido pela raiz de 2 sobre 2, que será igual a 96 vezes 2 sobre raiz de 2. No fim, isso será 96 raiz de 2 sobre a velocidade inicial. Agora, temos um valor do tempo. Vamos substituí-lo na equação em azul e teremos uma equação como uma incógnita. Assim, teremos raiz de 2 sobre 2 vezes o valor da velocidade inicial vezes tempo, que descobrimos ser isso aqui. Portanto, 96 raiz de 2 sobre vi. Agora, menos 4,9t². Então, t² é o mesmo que isso aqui ao quadrado, que é o mesmo que 96² vezes 2. e tudo isso sobre vi ao quadrado. Isso tem que ser igual a 10,3. Agora, precisamos descobrir o vi. Pode parecer assustador, mas não será difícil se nos concentrarmos no problema em questão. Primeiro, temos de simplificar. Temos um vi no numerador e outro no denominador. Então, podemos eliminá-los. Temos raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, que é o mesmo que 2. Ficamos com um 2 no numerador e um 2 no denominador. Podemos eliminá-los também. Conseguimos simplificar o primeiro termo para 96. Bom, isso é bem legal. E agora temos, então, menos isso aqui vezes toda essa coisa. Podemos usar a calculadora e calcularmos 4,9 vezes 96² vezes 2. Isso será 90.316. Então, ficaremos com 96 menos 90.316 sobre vi ao quadrado, que é igual a 10,3. Agora, para ajudar, vamos multiplicar tudo por vi ao quadrado. 96 vi ao quadrado menos 90.316, é igual a 10,3 vi ao quadrado. Agora, então, vamos subtrair 10,3 vi ao quadrado dos dois lados e somar 90.316 aos dois lados. e o que teremos? Cancelamos os termos iguais de cada lado. Então, 96 menos 10,3. 96 menos 10 é... Eu ainda tenho que subtrair esse vírgula 3. Então, vou ficar com 85,7 vi ao quadrado. E desse lado, eles se cancelam. Será igual a 90.316. Agora, podemos dividir os dois lados por 85,7. E eliminando as repetições, teremos... vi ao quadrado igual a 90.316 sobre 85,7. . Com a calculadora, chegamos ao resultado arredondado de vi ao quadrado igual a 1054. Não escrevemos a unidade, mas temos m² por segundo ao quadrado. Para resolvermos vi, elevamos os dois ao quadrado. Então, vai ser a raiz disso. A raiz de 1050 vai ser... 32,5 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Esse é o módulo da velocidade da bola em metros por segundo, porque estamos trabalhando com essas unidades. Quando você se prende à matemática, acaba se esquecendo do que está fazendo. Mas, se você acertar algo a 32 metros por segundo a um ângulo de 45 graus, um metro acima da base, nessa direção, no Fenway Park, atingirá o topo do muro verde. Se bater com uma velocidade maior que essa, 33 metros por segundo, por exemplo, considerando que a resistência do ar seja insignificante, então, a bola poderá cruzar o muro verde em um ângulo ideal de 45 graus. Se o ângulo não for ideal, será preciso um módulo maior na velocidade. Se quiser, por curiosidade, poderá converter o resultado para quilômetros por hora ou milhas por hora, e, assim, terá uma noção melhor da dificuldade em acertar a bola. Bom dia. Obrigado.